Música Sonho com isso Alguém Viu pra trás Sonho com isso Sonho É o raio azul Eu não quero Sonho É o mais velho a esquiar É o mais velho a esquiar Sonho que Deus Vendo esta hora Música O que que foi, pessoal? A gente tem uma surpresa pra você, Sonic. Legal, eu adoro surpresas. Que bom, porque essa aqui vai deixar você nas nuvens bonitinho. Ainda falta muito. Eu odeio andar devagar. Que chato. Tá quase lá, bonitinho. Chegamos, Sonic. E aí, qual é a grande surpresa? Tcharam! De onde veio isso? O que aconteceu lá na tua comunidade? Não sei. Nós construímos ele do nada. Sonic, esse avião não é muito legal? Ui, ui, muito metal. Nós o chamamos de Anjo da Liberdade. Ah, é muito bom, né? Vamos voar para a Maga para procurar os pergaminhos secretos. O que que é Maga? Chega! Então, o que que são esses pergaminhos? Meu pai me falou que os pergaminhos têm grandes poderes, mas que nunca conseguiram encontrá-los. É por isso que se chamam pergaminhos secretos. Bom, eu acho que podemos achá-los. E vocês vão até lá voando nesse Calimbeque velho? Só dá para ver Maga do alvo. E não é um Calimbeque velho. Mostre o mapa de Maga. Acessão, por sério. Vem bastante a cidade e encontrei estes marcos. Eles vão nos levar direto para o templo onde estão os pergaminhos. Esse negócio não vai voar, sério. Vai sim. Não mesmo. Vai sim. Chega! Não vai. Tare com isso e me dê um bom motivo. Porque vão ser um alvo fácil para os bombardeiros de ataque. Podemos voar à noite. O radar do Robotnik vai pegar vocês num segundo, sabia? Mas nós podemos voar abaixo do radar. Eu não gosto disso. Eu não vou. E vocês também não deviam ir. Sonic, podemos usar os poderes dos pergaminhos contra Robotnik. Nós vamos com ou sem você, tá legal? Tudo bem, tudo bem. Eu vou, mas eu vou usar o bom e velho transporte terrestre. Eu sigo vocês. Asa direita. Checada. Asa esquerda. Checada. Boa sorte. Magnifique. Eu adoro voar feito os pergaminhos e a... Abo-bo-bo-bo-bo-belinha. Ah! Abo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo. Otor, qual é o problema? Não, eu sei. O que foi que aconteceu? Não sei. Oxi! Oxi! Puxa vida, essa foi por pouco Hora de voar Ainda falta muito para chegar, minha princesa Maga deve ser logo depois dessa montanha, Antoine Minha nossa Magnifique Nossa, é ainda mais incrível do que a lenda diz Nossa, é ainda mais incrível do que a lenda diz Olha pra quem está ouvindo direto na nossa direção Parece, parece, parece que a gente vai cair Maga, fazia o favor de calar essa sua boca enorme Ah não, nunca vamos conseguir parar esse avião a tempo Antoine, cala a boca Nós estamos parando Puxa vida, essa foi por pouco Eu pensei, deixa pra lá o que eu pensei Será que eu posso abrir os olhos agora? Maronese Adirete, mulher Maronese Quê? Quê? Adirete, estupido Maronese Quê? Todo mundo bem? Antoine, você está ficando meio esverdeado Para o Antoine, isso é normal Eu nunca me senti melhor em toda a minha vida. Não! Então? Então o quê? Não vai me agradecer? Por quê? Por salvar vocês. Sonic, nós estávamos num avião. Se tivéssemos caído no penhasco, estaríamos voando. É verdade. Mas onde iam pousar? Ah, é verdade. Obrigada, Sonic. Pelo quê? O que é isso aqui, Sonic? Sonic, eu não sei. Está na língua antiga de Mobius. É... 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 É...